MÚSICA MÚSICA Salve rapaziada, sejam bem vindos mais uma vez, só que dessa vez não é League of Legends, eu vou trazer uma gameplay de celular E cara, eu descobri recentemente um jogo que chama Heroes Envolved, é como se fosse um lolzinho só que pra celular E mano, o jogo é muito bom, a gameplay é muito boa Lembrando que no final do vídeo eu vou botar o link pra baixar o jogo, sensacional, show de bola, eu tô gostando Mas chega de enrolação e vamos pra gameplay que o pai é brabo né, pelo amor de Deus Se for daqui pra ficar, bimbibibi, J.L.G. Johnson, vamos pra gameplay, vai Partiu, eu já tô nível 8, tô jogando há bastante tempo Você precisa pegar o nível 5 pra poder jogar contra a rapaziada E vamos que vamos, eu já vou dar kiwi aqui ó, vocês já podem ver aqui O cara me chamou aqui pra jogar, o Davi PC, obrigado irmão, não vou jogar contra a bot não Já podem ver aqui que o pai ali tá com 8 vitórias, mas 5 vitórias de 8 jogos, podemos ver que tamo positivo Aí você vem aqui, dá kiwizinha, pá, como se estivesse no lolzinho Só que no celular, foi lá, D.L.G. Johnson, esperou e vamos que vamos Espero que vocês gostem guys, eu vou tentar incluir de vez em quando uma gameplay de console, de celular Sempre aí no canal, lembrando que os vídeos terças, quintas e sábados de lol vão continuar no cronograma É mais um videozinho pra quebrar aquele gelo E depois não esquece de deixar o feedback, vocês gostaram, se não gostaram Aí ó, achou, bora que bora Lembrando que eu tô jogando aqui do meu celular, é um jogo pra celular, Android e OS Às vezes eu não vou, não vai dar pra olhar pra câmera o tempo todo Aqui ó, tem vários heróis pra você escolher, eu acho Eu joguei uma com um que parece o Vlad Nelsons Joguei bem, mas eu vou lançar Quem que eu vou lançar aqui? Quem que eu vou lançar rapaziada? Eu não sei quem que eu lanço Vou lançar o Minerva aqui Bora Aí você seleciona Lembrando que você pode desabilitar aqui o áudio, o mic Pra conversar com a rapaziada em game Pode mandar mensagem Mas como esse não é o foco agora, o foco é mostrar a relo gameplay aqui no Heroes Involved Então vamos que vamos, tem um tempinho até começar Agora é só esperar, você também pode mandar um chatzinho aqui pra rapaziada Mandar um salve aqui ó Cumprimentar os brothers É isso aí, vamos que vamos Esse Minerva aqui que eu tô jogando, pelo que eu entendi, ela é mais ou menos uma Ashe É uma arqueira Bora que bora, guys Eu vou botar minha webcam agora, aqui pra cima Pra vocês verem como funciona a gameplay Vamos aí, vamos aí Não valorizou muito o nariz, mas o que importa é a relo gameplay aqui Começou o jogo Comprar um itemzinho O pau que seria o W da Ashe no LoL Aqui é o mapa Mas eu vou deixar minha webcam aqui em cima do mapa Vou ficar aqui no mid E vamos que vamos É, pelo visto eu caio contra Esse herói aqui lembra bastante a Nidali, guys Ele fica jogando uma lancinha É perigoso Já vou dar last hit aqui que a gameplay é diferenciada Tô levando um pau Tomou um hit da to Eita, aí o pai já jogou Pô, é, aquecimento Aquecimento Não começamos bem, mas também não começamos mal Tamo jogando o que sabe Tem um TPzinho aqui, ó Vamos colar de TP aqui Ó o parceiro ali gancando Aquela farmadinha Já upei a outra skill É como se fosse o buff Ela ganhou um move speed, um attack speed A gameplay é bem legal, guys É bem simples de jogar Você consegue fazer o kiteback Vai de boa, vai de boa Aqui, ó Ih, lagou O dive não foi bem executado Tem a jungle também Dá pra você fazer jungle nesse mapa Tem vários heróis É bem legal o jogo Eu agora quando sair do loozinho Provavelmente eu vou vir pra cá É, pelo visto aqui A situation aqui não tá muito boa A matchup também não é das melhores, né, velho Porra E vamos que vamos Só no Derek Johnson Dois pra lá, dois pra cá Vai de brando Esse cara aqui Se ele não for smurf Esse cara é pro play Ó o lance que eu tomei Meu amigo Esse cara É, meus amigos Esse... É, vocês podem ver que a gameplay ainda não é das melhores Agora eu não sei como funciona O meta aqui Eu sei que eu vou colar lá no bot Lá que eu vou trocar uma ideia com a rapaziada lá de baixo, bicho Aqui em cima tá complicado Peguei aquela matchup ali Não dá não Se eu ficar lá eu vou fidar muito cara, velho Isso aqui deve ser suporte Esse herói aqui que tá comigo no bot Então agora tamo na bot lane Padrão Vamos que vamos Aí, ó Agora eu liberei a ult Isso aqui é como se fosse a ult Essa terceira skill aqui que libera Aí, ó Já o teu cara Tei, solado Cinzado, maluco Biribiri Chegou um que parece o Vladimir Foi... Era esse que eu queria jogar Eu não sabia como é... Como que chamava Focar a torre aqui Tem o Nexus também Como se fosse o Nexus Eita Eu acho que é azedão, hein, mano Deixa eu dar fuga aqui Já dei o heal Vou só aclinar o wave E vou dar TP base Eu acho que é o certo aqui Eu tô meio sem vida Se pá, eu cobro esse Vlad, hein Jogou a poça Olha, não sei se funciona Essa parada de last hit Mas eu percebi que Que quando você dá last hit Você ganha mais gold Pra comprar o item ali em cima De boa, de boa Ó, agora eu tenho ult Deixa eu aclinar essa wave Vou dar B Ele... Ele segue bem a filosofia do LOL, guys E é pra celular Pra galera que não tem tanto tempo De jogar o LOL Já fica aqui Dura uns 15, 20 minutos Um jogo bom E o mais legal É que tem bastante heróis diferentes Tem bastante heróis diferentes Dá pra explorar bastante coisa Desse jogo A jungle também, ó Deixa eu dar um rolé pra cá É que eu botei a webcam No mapa Eu sou meio troll Pra comprar item Você não precisa ir na base Na verdade você vai na base Mesmo só procurar Pelo que eu entendi Ainda não sou nenhum challenger aqui Mas pelo menos um platininha Dá pra... Opa Eita Opa Solado Solado Esse aí já tá tiltado Não respeitou a história Nem ADC desde o beta Já vou dar aquele recal O recal aqui é como se fosse um TP Só que você dá o TP na base Eu de vez em quando erro o TP aqui Meu dedo é meio gordo Mas tá de boa Aí ó Enchi a vida Enchi a mana Tem o ward A ward aqui ó Você escolhe onde você vai colocar Aqui no bot Eu tô conseguindo fazer uma carreira legal Bora Vai dar pra caitar Bonitão mano Tô de bola Upei a ult Já comprei um item Opa Ih acho que azedou hein mano Quase que azeda pra mim Os caras ali estão Deve tá duro Vamos que vamos Quebrar essa torre aqui hein velho Vai dar moleza pros caras não Os caras estão ganhando Mas não vai ser fácil não velho Aí quebrou uma torre aqui Ih chegou o cara Veio sem vida O pai cobra O pai cobra O pai cobra Não adianta Chuta não Chuta não Cadê ele ali Eu não aprendi a controlar a câmera muito bem Opa NA NAW Correu Veio pra cá De brô Opa Opa Fui que fui Fui que não fui Voltei E o cara me divou Caraca O cara sobrou todo lado Dá moleza pros caras não Ah velho Vai tomar no Rapaz Corta essa parte aí ô Matheus É rapaziada O bagulho é louco Eu ainda não entendi mais ou menos como é que funciona As lanes As cell Tem muita coisa cara Eu ainda vou jogar muito esse jogo aqui pra prender o A manha Quem sabe um Pimenta não vira pro player aqui de Heroes Involved Opa Agora a teamfight É na verdade não é uma teamfight né Os caras batem e nós apanham É padrão É um negócio que a gente não vai Não consegue entender Tô vendo aqui um boneco que parece o Yasso Só que o meu Yasso aqui A espada dele parece que é de plástico Mas tá de boa Tá de boa Bora Eu vou mandar uma mensagem de incentivo pros caras aqui ó Atacar Vambora Vambora galera Ih isolou Meu amigo O que que aconteceu Eu acho que eu tô jogando contra o Smurf Tá de boa Não vou me entregar não A gente só para quando parar E agora vamos que vamos Time to collect some interest E é bom que o jogo é inglês Você já vai treinando o idioma aqui O fiskezão né Fiskezão brabo Ah cara Essa nida ali tá Mano Esse bicho tá muito fidado Meu amigo Isolei outro Esse cara aqui Se não for Smurf Ele deve ser Smurf Caraca O moleque joga muito viado Tem aqui o score Eu ainda não sou nenhum craque aqui do celular Mas vamos que vamos The hunt begins A caçada começou Tem o ult em 7 Do jeito que eu tô lutando Eu não sei se isso é uma coisa boa Aê Ultou Caetou É tá difícil Tá difícil Não tá fácil não Mas graças a Deus aí Levamos um aí Estamos 5 barra 7 Com uma assistência Jogando o que aprendemos Nesses anos aí De De vida né De vida É rapaziada É Esse jogo aqui não foi um dos melhores É Complicado Não tem muito o que dizer Perdemos Não ganhamos Vamos ver o que tem aqui Por finalizar Aqui ganhamos Exp Ouro Pra comprar herói Aqui tá a tabela de kills E itens Vou ter que jogar mais Pra treinar Mas eu espero que da próxima vez Quando eu trouxer mais um vídeo Aqui de Heroes Involved A gameplay já esteja Fia décima Eu consiga mostrar Uma gameplay de alto nível Espero que vocês tenham gostado Deixa o like no canal Se inscreve Deixa o comentário Dando feedback O que vocês acharam Quem sabe na próxima A gente não lança um outro jogo Ou a gente volta com Heroes Involved Dependendo do feedback da rapaziada Nós Fui